Então quer dizer que o exército brasileiro está condecorando um herói de guerra, condecorado por Hitler, um nazista, foi morto pelo Colina, um grupo guerrilheiro dos anos 60, um grupo de esquerda, aqueles terroristas vermelhos? Eu vou comentar sobre isso, se isso é verdade, se isso não é verdade. Vou falar também sobre a lacração de gente da esquerda preocupada em surfar a hype desse assunto, nesse momento, e vou falar qual que é o meu pensamento acerca de tudo isso, beleza? Pra frente de todo mundo, pra todo mundo aprender, quem afroxa na saída ou se entrega na chegada, não perde nenhuma guerra, mas também não ganha nada. Essa música que eu estou cantando aqui pra vocês, o pedaço dessa música, é do Geraldo Vandré, uma música chamada Tchê, e ela está lá no meu documentário musical sobre o Tchê Guevara, documentário histórico musical sobre Tchê, que eu não pude subir aqui no YouTube por conta de direitos autorais, da Al Jazeera e umas outras produtoras de vídeo, que na hora que eu botei o vídeo, proibido, proibido, essa extensão, essa extensão, aí eu tirei e coloquei na minha página pública de Facebook, Vinícius Vina Guerreiro, vai lá, dá um like, se inscreve lá, vê o vídeo, vê o documentário, está bonito pra caramba o documentário, está emocionante, certo? Mas também está contando as coisas acertadas que Tchê fez, as coisas erradas que Tchê fez, na minha visão, pura e simples, minha visão, beleza? Aí você também aproveita e já dá um like nesse vídeo aqui, e dá... eu tenho que vir pra cá, assim, ó, tenho que vir pra cá pra entrar as imagens aí. E aí você dá um like agora também nesse vídeo aí, compartilha com os amigos e vamos nessa, certo? Olha só, o Exército Brasileiro, acho que foi ontem, fez uma homenagem pra um oficial alemão, né, vulgo oficial, suposto oficial alemão, morto aqui no Brasil no ano de 68. No ano de 67, em 9 de outubro, está lá no meu documentário, no ano de 67, lá em 9 de outubro, o Tchê Guevara foi morto ao lado de seu último companheiro, seu último camarada, Simón Cuba, numa escola boliviana chamada La Rigueira. Um crime de guerra, porque eles já estavam presos, eles não precisavam ser mortos, eles tinham que ser presos, certo? Tá lá a Convenção de Genebra, não é novidade pra ninguém, pós-segunda Guerra Mundial, Convenção de Genebra é feita, tudo legal, e aí há determinações do que é considerado crime de guerra ou não, tá? Beleza? Não vamos entrar muito nesse assunto, vamos pra frente em relação a isso. O fato é que o Otto Maximilian, o nome dele é muito grande, o Otto Maximilian não é herói de guerra nazista, ele não lutou na Segunda Guerra Mundial, ele teve primos e tios que lutaram, e a família dele, o avô dele lutou, o pai dele, se eu não me engano, lutaram na Primeira Guerra Mundial, e ele é um cara de família militar, uma família típica alemã militar, que era nazista, não tenho dúvida, mas ele tava estudando aqui no Brasil, e diz aí o Hélio Gaspar, num livro que ele tem lá, eu vou até botar aqui a imagem do livro, é uma sequência de livros, né, do Hélio Gaspar, falando sobre a ditadura, que o Grupo Colina o havia confundido, confundido o Otto Maximilian, com o Gary Prado. O Gary Prado é o comandante da operação que matou o Che Guevara. O nome do assassino do Che, eu vou colocar aqui depois, se eu conseguir imagem, foto do cara, eu coloco também, mas na verdade ele não... ele foi o comandante, mas não foi ele que apertou o botão, né, ou apertou, né, que disparou. Ele mandou alguém disparar, ele era um capitão, e depois ele acabou virando até um general. E esse mesmo, o Gary Prado, veio estudar no Brasil, porque esses caras todos passavam ali pelas Escoladas Américas, no Panamá, aprenderam muito de sabotagem sobre... na Operação Condor, que já tava operando naquele momento, e eles tinham essa coisa de um militar ir pra outro país aprender as coisas, trocar informações, trocar tecnologias, trocar conhecimentos e tal. E ele tava aqui agora na Escola de Guerra Brasileira, lá no Rio de Janeiro. E aí, o Grupo Colina foi lá, um ano depois da morte do Che, e mataram esse cara, o Otto Maximilian, pensando que era o Gary Prado, e erraram, não era o Gary Prado. Tá, isso tá contado lá no livro do Hélio Gasperi. Agora tem uma coisa, né, eu vi aqueles documentaristas, é um casal, parece, é... como é que é o nome? É Meteoro, o nome dele é Meteoro. E eles têm alguns trabalhos legais, agora tem alguns outros trabalhos, que são trabalhos de lacração. Eles fizeram um vídeo sobre isso, e falaram lá dessa maneira, assim, ah, não pode o Exército Brasileiro... Resumo, tá? Depois você vai lá e vê, se quiser, no canal desses caras. Eles falaram uma grande besteira, pra começar, dizendo que o Brasil flertava com o fascismo. Eles estão falando, eles nem mencionam o nome do Getúlio, né? E o Brasil não flertava com o fascismo, o Brasil negociava com o fascismo, comercializava seus produtos com o fascismo, com o nazifascismo, com a Rússia, com os Estados Unidos, ou seja, aquilo ali era puro comércio. Vai falar que o Getúlio era fascista por conta da Carta del Lavoro, que eu já falei aqui, que a Carta del Lavoro tinha 13 artigos, não era nem uma lei, era uma carta de intenções, aquilo lá, uma grande carta cheia de ideias, né? E não uma lei consolidada com não sei quantos, acho que 900 artigos, a lei, a CLT, feita por Getúlio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o Getúlio não era fascista, como não era comunista, esqueço esses caras quando eles falam esse tipo de besteira. É a porra da cabeça espiana e seus tentadores, tentáculos desenvolvidos aí, vendendo mentira para desidratar a imagem já um pouco desidratada de Getúlio, e também, por consequente, dos seus afiliados políticos, vocês sabem de que eu estou falando, Leonel Brizola, enfim, não precisa ir muito longe, né? Do PTB ao PDT, percebe? E isso continua até hoje, né? E hoje isso respinga onde? No PDT, tá bom? Então a gente tem que botar os pingos nos is nesse sentido. A outra besteira que o grupo lá do casal, falo meritocracia, não é meteoro, é meteorocracia, não é? É meteorocracia. Ele falou lá o seguinte, que um exército não pode elogiar outro, não pode elogiar pessoas como os nazistas. Primeiro, um exército, caros, deixa eu contar para vocês uma realidade. Um exército normalmente homenageia seus inimigos, seus adversários. Opa, homenageia. Ah, mas eles eram nazistas. Tudo bem, mas eu homenageia. Ah, mas eles erraram porque eles não eram nazistas. É, então, eles erraram porque ele não era nazista. E não elogiaram esse cara porque ele era nazista. Homenagearam esse cara porque ele fora morto por um grupo de extrema esquerda lá, guerrilheiro, colina, comando de libertação nacional. Não sei nem se eles eram comunistas ou nacionalistas, com esse nome aí, comando de libertação nacional. Libertação nacional eu topo. Eu acho muito louco. Eu não sei se pela via das armas, de repente em mente, vamos ver, né? Agora, a questão é que exércitos fazem, sim, honrarias, inclusive, para seus próprios inimigos. Então, o exército erra quando faz homenagem para esse cara morto por um grupo de esquerda e aí dá um nó na cabeça da galerinha de direita porque o exército que o Olavo de Carvalho critica está homenageando um cara nazista, supostamente nazista, que o Olavo de Carvalho diz que nazismo é de esquerda. Vocês vão ver daqui uns dias o Olavo surgir na mídia falando um monte de coisa de novo, ou no vídeo dele, se é que já não tem um vídeo dele falando sobre isso. Provavelmente tem. Ah lá, esses militares falando merda de novo. Ah, estou falando que é tudo comunista, tudo melancia, verde por fora, vermelho por dentro, não é verdade? São todos os comunistas esses generais do governo Bolsonaro. O Mourão é o pior deles. Esse é comedor de criancinha, certo? Aí, olha só, o partido Michael, eu tinha um professor na etapa que falava, o partido Michael, o partido comedor de criancinha, o professor era muito bom para ele fixar conteúdo na cabeça da gente, ele brincava, fazia essas alusões aí, essas correlações. E eu tenho que falar mais uma coisa aqui. se tem um militar nazista que a gente deveria homenagear, foi um militar nazista que tem uma história que é muito linda, que a gente tem um problema, eu concordo com o Eduardo Bueno quando ele fala isso, que a gente não mitificou em nosso cinema, em nossas artes, heróis nacionais, ou personagens de grande vulto nacional. A gente explorou muito pouco a imagem do Getúlio, do Lampião teve um pouco, como ele mesmo fala, é nesse vídeo que ele fala disso, do Lamarca, do Marighella, do Carlos Lacerda, do Juscelino, de todos os caras que fizeram história, Chiquinha Gonzaga, Chica da Silva, todos, 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 e gente pra caramba, certo? O Bonifácio, enfim, todos os caras, os elementares da nossa história, né? E essa história que vale a pena a gente contar, é uma história em que a gente está, no norte da Itália, quando a gente entra na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil apoiava o esforço de guerra, ele ficou neutro até uma etapa, porque é uma questão até histórica, tá? Em outro vídeo a gente pode falar disso, mas o Brasil vai apoiar os Estados Unidos, né? Contra todos os aliados contra os alemães, e o fascismo italiano, e os japoneses e tal, nós vamos atacar pelo Mediterrâneo, vamos subir a Itália, quase tomar metade da Itália, e vamos fazer lá a Batalha de Monte Castelo, tem um monte de batalhas históricas que o Brasil participou. Tem uma delas, em que um grupo de quatro brasileiros, era todo um pelotão, um conjunto de soldados lá, que vai sendo aniquilado, e eles tinham que manter posição ali, porque o reforço estava chegando, mais reforço brasileiro e de outros países, certo? A gente tinha que manter a posição ali, e todo o pelotão morreu, menos esses quatro brasileiros. E aí os alemães, eles vieram com tudo, e eram caras assim, era a SS que estava comandando ali as tropas, ou seja, era a elite da elite do exército dos caras, e eram os caras mais brutais que tinham e tal. Só que esses brasileiros, esses quatro brasileiros, seguraram o avanço de todo um pelotão de SS, do exército da Wehrmacht, sei lá como é que é o nome, eu não sei o nome, tudo bem, eles seguraram todo o avanço desses caras, durante não sei quanto tempo, vários dias, semanas, realmente eu não tenho a datação precisa disso. Só que eles acabaram morrendo, chegou um momento que eles não aguentaram mais, acaba a munição, os caras já estão meio feridos, estilhaço de bala, estilhaço de parede, que bate na cabeça, bate no corpo, o cansaço, os caras estavam encercados, fome o caramba, água, sede e tal, mas eles não se entregaram, eles não botaram bandeira branca e vamos se entregar, não, eles morreram em batalha, né, esses quatro grandes brasileiros, se eu não me engano eram quatro. E esses caras aí, inclusive, o comandante nazista fica tão impressionado, que ele dá, ele não deu pra ninguém na guerra isso, mas pra esses quatro brasileiros, ele dá um túmulo decente e digno, põe a cruz lá em cima, e escreve em alemão lá, que morreram quatro grandes brasileiros, o número tá, não sei se é quatro, cinco, enfim, morreram quatro grandes brasileiros, quatro heróis brasileiros aqui, e aí isso é explicado, tem até uma banda de heavy metal da gringa, acho que da Alemanha, eu não sei de onde que é essa banda, mas ela canta um heavy metal falando desses quatro brasileiros, eu espero que não seja uma banda de metal nazista, né, eu não sei, mas eles cantam essa epopeia, essa situação, essa história, isso é muito louco, um negócio que a gente deveria guardar na memória, com todo carinho, com toda emoção, e fazer filme, fazer livro, fazer peça, seria muito bom, o Brasil deveria pegar seus eventos culturais, seus eventos históricos, e transformar em eventos culturais, a serem rememorados, o dia da vitória na Rússia, por exemplo, é lembrado todo ano, parada militar, o presidente vai lá, faz discurso, vem todos os comandantes das forças armadas lá, passam as tropas em revista, certo, tem toda uma emoção, as famílias das pessoas que morreram na guerra vão lá, entendeu, os velhos veteranos de guerra estão lá, ou seja, gente que tem memória, gente que nunca vai deixar um fenômeno desse se repetir, porque cultua uma memória, e quando você cultua a memória, faz uma homenagem, não necessariamente você está dizendo que você quer que aquilo se repita, às vezes é para não haver aquilo, então a gente deveria aqui no Brasil, ter uma marcha, por exemplo, para lembrar o que foi a escravidão, e isso deveria ser uma coisa governamental, para a gente nunca mais aceitar um processo de escravidão, de qualquer população, de qualquer etnia, ou eventos enormes, ou uma parada LGBTI que deveria ser mais séria, como todas, entendeu, a gente tem que ter memória das coisas, lembrar do que a gente fez por esse país, os nossos antepassados, que nos fizeram chegar aqui até hoje, e dar memória e vazão a isso, cultura, o Estado até ganha dinheiro com isso, porque incrementa o turismo, incrementa a noção de pátria na mente das pessoas, as pessoas têm que se ligar nesse tipo de coisa, está certo? Então fica aí um abraço para vocês, e aí você curte, compartilha, curte, curte aí, inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo aquele grande lance, e mais uma coisa aí, um abacate, melancia, para vocês. Um abacate, um abacate, um abacate, um abacate, um abacate, um abacate,